E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma notícia que deu ontem lá no Hollywood Reporter que dizia que a série Scott Pilgrim vai ser adaptada para anime no Netflix. Veja só, seria uma notícia que eu teria ficado animadíssimo se ela tivesse sido dada em 2010. Eu não acho que essa série que eu adoro, que eu tenho uma nostalgia enorme por ela, eu não acho que essa série vai ter hoje, 2022, o mesmo impacto que ela teria se tivesse sido feita lá atrás em 2010 porque o mundo mudou completamente e eu acho que o que a gente encontra aqui na série de quadrinhos Scott Pilgrim não teria nem de longe o mesmo impacto que poderia ter tido se tivesse sido lançada há um tempo atrás. Essa é uma obra que eu adoro, é um dos meus quadrinhos favoritos da vida. Já fiz um vídeo há muito tempo atrás falando dos meus quadrinhos favoritos. Provavelmente aquela lista está defasada, eu mudaria ela completamente, mas eu acho que eu deixaria ainda o Scott Pilgrim porque é um quadrinho que ocupa um lugar especial na minha vida. É um quadrinho que foi realizado por um cara, no caso o Brian Lee O'Malley, canadense, que é da minha mesma geração. Então as coisas que ele coloca aqui nesse quadrinho eram coisas que eu enfrentava no mesmo momento que o autor e que o protagonista, afinal de contas o próprio autor conta que muito do que ele colocou aqui nas páginas era um reflexo da sua própria vida, dos seus amigos. Ele tinha a namorada americana, a ex-namorada que ele não esquecia, a banda de rock, as referências de videogame e tudo. Então tudo isso que acontecia na vida dele, ele colocou aqui nas páginas do Scott Pilgrim e eu me identificava com muitas das coisas dela. E além disso foi um quadrinho que eu acompanhei desde quando começou a sair. Eu me lembro da pessoa que me indicou o Scott Pilgrim, e que você com certeza já ouviu falar do nome dela aqui no canal, que foi o meu amigo Pablo Casado, roteirista de Mayara e Annabelle, que também dá uma mão aqui na editora como preparador de texto. Foi ele que me disse lá por, sei lá, 2005, a série, o primeiro volume foi lançado em 2004, então pouco tempo depois ele me falou, olha só, leia essa série aí, Scott Pilgrim, que é bacana. Eu me lembro dele me falando isso, me lembro de ter baixado, porque ainda não tinha Amazon Gringa, aliás, não tinha Amazon Brasil, mas era o início da Amazon Gringa e eu comprei os mangás, porque era feito no formatozinho mangá, na Amazon Gringa e tudo, mas eu lembro de ter lido pela primeira vez em Scan e ter adorado. Eu adorei, adorei, e eu esperava todo ano para que saísse um novo volume, porque como eu falei, o primeiro volume foi publicado em 2004, e houveram seis volumes, um por ano, até 2010, que é quando o último volume, o sexto volume foi lançado. Inclusive, quando eu me mudei para o Canadá, em 2010, o primeiro quadrinho que eu me recordo de ter comprado foi justamente o volume seis de Scott Pilgrim, que tinha acabado de ser lançado naquele momento. Então, eu me recordo, o primeiro quadrinho que eu comprei aqui no Canadá foi o Scott Pilgrim, mas o motivo para essa série estar guardada com muito carinho no meu coração. Essa aqui é a edição remixada em cores, as edições às quais eu me refiro eram as edições originais em papelzinho jornal. Desde então, o Scott Pilgrim foi adaptado em filme, o filme clássico com o Michael Cera, que é uma excelente adaptação de um quadrinho que, na minha opinião, não era tão fácil de transpor para as telonas. teve o jogo clássico também da Ubisoft, que foi relançado só ano passado, um beat-em-up bem legal, feito no estilo 8-bits, estilo quadradinho lá, que imita os jogos de Nintendo, Super Nintendo. E, desde então, não se fala mais. Eu, para ser bem sério com vocês, já desisti de esperar que o Brian Lee O'Malley produzisse uma coisa nova. Para mim, o Scott Pilgrim é tipo... Para mim, o autor é tipo aquelas bandas de um hit só. Ele fez essa música de grande sucesso, mas, para mim, é isso. Eu já perdi a fé que ele vai produzir alguma coisa. Eu até parei de seguir ele no Instagram, porque eu ficava sempre frustrado quando tinha uma nova postagem e nunca era de nada novo. Ele está espremendo essa laranja aqui há 15 anos. Eu já cansei de esperar. Ele teve alguns projetos, tem o Lost at Sea, que, na verdade, foi o precursor do Scott Pilgrim. Foi lançado antes, em 2003, e que é um saco. Eu odeio aquele gibi. Muito ruim mesmo. A minha opinião sincera, tá? No Brasil, foi lançado como A Deriva. Depois do Scott Pilgrim, ele lançou o Repeteco, título que eu acho bem adaptado, né? O Seconds, que é legal, mas é apenas uma graphic novel completamente esquecível. Tem o Snot Girl, da Image Comics, que ele apenas escreve e que ele nunca concluiu, que era um quadrinho legalzinho, mas... Então, eu já desisti de esperar que ele fizesse alguma coisa. Eu sempre tinha, para mim, aquela esperança de que ele ia repetir o que ele realizou aqui no Scott Pilgrim, uma nova série e tudo, mas eu acho que não vai rolar, porque isso aqui está muito ancorado naquela época, né? Nos anos 00, né? O Zeitgeist. E eu não acredito que você adapta isso 20... É, 20 anos. 10 anos depois, eu não acredito que você vai ter o mesmo impacto, porque muitas das coisas que ele mostrava aqui nas páginas do Scott Pilgrim já não são mais novidade, né? O que a gente tinha de diferente? Hoje, não tem nada de diferente em você ser nerd, em você se assumir nerd. Toda semana tem um filme de super-herói diferente no cinema, né? A cada dois dias aparece uma nova série de herói nos streamings da vida. Então, é uma coisa que se tornou hiper-popular e não tem nada mais diferente em ser nerd. Ora, há 10 anos atrás, isso aqui ainda não era o caso. Então, quando você via o Scott Pilgrim com camisetas dos X-Men, né? Que faziam referência ao Quarteto Fantástico, né? Que você via o 4,5. Ou seja, nem só a camiseta do Quarteto Fantástico era o 4,5, né? Na camiseta do Scott Pilgrim. Tudo isso, o autor jogava esses easter eggs e você, que também era nerd naquela época em que isso não era popular, você se via representado ali. Olha que massa! O lance do rock. O rock morreu, sabe? Na época que foi feito o Scott Pilgrim ainda existia resquícios daquela época em que era bacana você lançar uma banda de garagem, né? Você querer ser o novo Weezer, você querer ser o novo, sabe, as bandas grunge da época, né? Não vamos esquecer que o Brian Lee O'Malley ele cresceu com as músicas com o rock dos anos 90, Smashing Pumpkins, Nirvana, Foo Fighters, tudo isso. Então, ainda tinha aquele lance de querer montar uma banda com seus amigos. Hoje, cara, é tudo o rap, o hip hop, sabe? O rock, o que você está escutando de rock? O que foi feito de rock legal, bacana, nos últimos 10 anos? Absolutamente nada. Isso está morto, sabe? Então, você... Eu não vejo como é que as pessoas numa adaptação vão ficar impressionadas com o Sex Bobomb, né? Que é a banda do Scott Pilgrim com seus amigos, sabe? Hoje em dia, aquilo não tem mais o mesmo impacto que costumava ter. Outra coisa que talvez é algo que mais diferenciava esse quadrinho e que hoje não vai ter impacto nenhum, na minha opinião, que é o lance do realismo mágico. O que acontece? O Scott Pilgrim, ele sempre lutava ali em cada volume com um evil ex-boyfriend da sua namorada Ramona, os ex-namorados demoníacos. Então, era aquela luta que era repleta de efeito especial, repleta de referências a golpes de jogos de videogame, sobretudo Street Fighter. E sempre que ele ganhava, apareciam as moedinhas, o item especial, né? Que eram referências aos jogos de videogame do Nintendo. E tudo isso, eu acho que perdeu a mágica hoje, sabe? Porque a gente vive no metaverso. A realidade virtual, ela já existe, né? Começou com a realidade aumentada, por exemplo, quando as pessoas há 5, 6 anos atrás estavam jogando Pokémon, né? Aquilo era a realidade aumentada. Hoje em dia, a gente está na realidade virtual. As pessoas estão jogando games com os óculos Rift, né? Tem um metaverso aí que eu falei no início. Então, o lance de você ver umas moedinhas pulando aqui, ali, tipo, qual é a novidade disso? A gente já tem isso, já faz parte das nossas vidas, entende? Então, isso não é mais novidade. É claro que ainda tem o drama adolescente, né? Não adolescente, porque, na realidade, o Scott Pilgrim, ele vive naquela vala que existe entre a adolescência e a vida adulta, né? Ele tentando se encontrar na vida, se entender como pessoa, tentando fazer com que os seus relacionamentos dêem certo, né? Então, isso é atemporal. Mas será que isso é o suficiente pra sustentar uma série inteira? Porque todos esses elementos que eu citei aí eu não acho que vão ter mais nenhum grande impacto dez anos depois do fim da série. Então, será que apenas esses conflitos de jovens adultos, será que isso vai ser o suficiente? É claro que os personagens de Scott Pilgrim, eles são bem carismáticos, o casting da série é incrível, o Wallace Wells, a Ramona, o pessoal da banda é bem bacana. E sem contar que o próprio jovem de hoje em dia ele é bem diferente aqui do jovem do Scott Pilgrim, os gêneros fluidos, uma coisa mais indeterminada, talvez. Eu de fato não sei, eu torço muito pra que dê certo, com certeza eu vou assistir com grande interesse, porque é uma série que eu adoro, mas eu recebo isso com um misto de descrença e eu quero gostar, cara, mas eu tenho aquela impressão que chegou tarde demais e eu não sei se uma adaptação ao menos fiel aos quadrinhos vai ser grande coisa e vai ter um impacto que teria se tivesse sido publicada, vamos supor, imediatamente após o fim da série em quadrinhos. Se eles mudarem, tentarem atualizar, pode ser que funcione, mas acho que é esperar pra ver. Eu só queria conversar com vocês, trazer essas questões e saber a opinião de vocês. Será que vocês estão mais entusiasmados pra essa adaptação em anime do Scott Pilgrim do que eu? Espero que sim, mas eu torço pra que seja um sucesso e torço pra que um dia o Brian Lee O'Malley prove que eu estou errado e que ele é capaz de fazer uma coisa nova além do Scott Pilgrim e eu seria o primeiro a estar ali dando apoio e comprando, muito embora ache que isso não vai acontecer. Beleza, pessoal? Então tá aí, são esses meus dois centavos a respeito de Scott Pilgrim e a sua adaptação para anime no Netflix. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião e vamos continuar o nosso debate, beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui como sempre não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e aproveito pra agradecer aos meus amigos do Brasil que deu certo pela camiseta aqui, né? Droga, estou fora pego minha bike e vou embora entrem lá na lojinha deles que tem umas camisetas bem bacanas por lá. Beleza, pessoal? Agora sim, eu vou ficando por aqui um grande abraço e até o próximo Comixão, mano.